Música Nada melhor do que o cheirinho de pão fresquinho saindo do forno, não é mesmo? Este é um alimento que está presente na rotina de muitos brasileiros. Mas você sabia que o nosso pãozinho de cada dia chegou a ser ameaçado aqui na capital paulista? Quer saber mais dessa história? Vem comigo que está começando mais um Histórias da Câmara. Música No café da manhã, no lanche da tarde ou no jantar o pão cai bem em qualquer refeição. E foi sempre assim. Por volta da metade do século XVIII, eram as mulheres as responsáveis na preparação dos pães, preparando a farinha, as massas e o forno. Mas por influência de imigrantes portugueses e italianos, aqui em São Paulo, novas práticas passaram a ser adotadas nas cozinhas das padarias. Naquela época, São Paulo vivia um momento de grande transformação. A cidade estava em crescimento e, devido ao aumento da demanda, a atividade feminina foi substituída pelo trabalho de homens. Além disso, a carga horária teve que ser ampliada, passando para quase 20 horas diárias em todos os sete dias da semana. Com uma carga horária tão puxada, a União dos Padeiros, órgão de representação dos empregados, iniciou conversas com os patrões para que as regras trabalhistas fossem revistas. Porém, os proprietários não concordaram com as reivindicações, já que a falta da produção noturna impactava diretamente as entregas que eram feitas pela manhã, horário de maior lucratividade para as padarias. Muito obrigado, Valde Sempre. Para mediar a situação, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto da Lei nº 2.563, de 1922, que buscava regulamentar horários de funcionamento das padarias, instituindo também o descanso semanal dos empregados. A lei foi sancionada pelo prefeito da época, Firmeano Moraes Pinto. Pouco tempo depois, a fiscalização da prefeitura começou a agir e os donos das padarias procuraram a Câmara Municipal para discutir novamente a legislação. Em 1928, a Associação dos Proprietários de Padarias de São Paulo chegou a um acordo com a prefeitura, que tratava de horários de trabalho e medidas de higiene na produção do pão. E foi assim que o alimento mais democrático da sociedade foi garantido para a população. Hoje, a cidade de São Paulo tem mais de 6 mil padarias espalhadas por todas as regiões, empregando mais de 300 mil funcionários preocupados em manter a qualidade, segurança e boas condições de trabalho para todos, produzindo cerca de 18 milhões de pães por dia. Viu só? A Câmara Municipal de São Paulo está sempre trabalhando para melhorar a vida do cidadão. Eu vou ficando por aqui com o meu pãozinho e te encontro no próximo Histórias da Câmara. Até lá! Tchau!